Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Qual vocês irem pelo título Deu muito ruim com o meu carro, muito ruim mesmo Eu acabei enroscando ele E bati ele Foi horrível, eu estou muito sentido Muito triste por ter acontecido isso E eu vou estar mostrando em detalhe Para vocês o que aconteceu Não foi uma coisa tão grave assim que se diga A minha nossa, é coisa mais horrível Mas vou ter que gastar Vou ter que arrumar porque meu Fica complicado né, eu não gosto de deixar o carro desleixado E eu acredito que ficou Muito feio do jeito que ficou E foi muito no azar pessoal Muito no azar mesmo Mas antes desse vídeo iniciar, gostaria de convidar a todos Se você não for inscrito, se inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo Que é muito importante e ajuda Muito o canal Para quem não sabe e para quem sabe Eu tenho um Peugeot 307 pessoal Ele tem um motor 1.6, 16 válvulas Manual pessoal Bem confortável, é um carro Bonito né pessoal, ele é muito lindo Olha o estilo do carro As rodas, tudo É um carro excelente Tem algumas coisas aí para fazer no meu Mas não é coisas tão complicadas Que é os pneus que tem que trocar Eu tenho que mexer no parabaro Porque acabou aí quebrando Cortando, sei lá que é a condição Com esses parabaro dele aí Tem que trocar as palhetas de limpador É coisa simples Mas eu vou ajeitando aos poucos E vou tentar trazer em vídeo para vocês Mas vamos para o assunto Que eu comentei com vocês Que deu muito ruim com ele pessoal Eu vou vir aqui na parte da frente Porque aconteceu na parte da frente Isso aqui pessoal Olha isso Eu já vou explicar a história Como aconteceu isso pessoal Eu perdi Essa pecinha aqui ó Meu E daí desencaixou aqui Ficou coisa mais horrível Não sei se até não era colado isso aqui ó Tá bem feio aqui na verdade Parece que descolou tudo essa parte ó Ela tá molenga Não sei se dá pra notar aí no vídeo ó Ela bate E faz uma barulheira desgraçada isso aí O outro lado aqui tá ok né Ó Tá bem firme né Só deu uma trincada aqui Não sei se vai dar pra ver na câmera Trincou um pouquinho aqui Não sei se de repente foi uma pedrada aí Que pegou na VR sei lá Mas esse lado aqui tá bem firme ó pessoal Esse lado tá ok Tá bonito Tá legal Mas a minha preocupação é com o outro lado E eu já vou explicar por que aconteceu isso Bom Como eu consegui fazer isso Como aconteceu isso Com o meu caro pessoal Eu fui pro interior faz umas duas semanas Tinha uma festa da minha família lá Dessevou eu gravar um vídeo pra vocês Que foi numa pinguela Provavelmente quem acompanha o canal aí sabe do vídeo que eu tô falando Eu fui nesse local E tinha uma ponte pra passar Sabe aquelas pontes de madeira que tem no interior Então Nessa ponte aí Eu tava passando E roscou a frente do caro E eu nem dei bola Eu pensei Bah Eu passei devagarzinho Não aconteceu nada né E como a viagem é um pouquinho longa Eu peguei VR e tal Eu acabei perdendo a peça pessoal Não consegui recuperar ela Se eu tivesse a peça em mão Eu conseguia colar ainda Ajeitar Sei lá Porque a peça tava muito inteira A peça era nova E acabei perdendo ela E eu tava vendo o preço aqui na minha cidade É muito caro pessoal É muito caro aquela peça Meu Eu não falei que eu perdi a peça Eu falei só que a minha tá feia Nem levei o caro lá pra eles Eu fui de moto lá Pra tentar comprar a peça Mas eles querem 150 reais Só de uma Inclusive antes de inserir esse vídeo Eu vou estar lá na tela do meu PC Filmando a tela pra vocês E vou estar mostrando Alguns preços da internet Porque eu verifiquei o preço na internet E eu encontrei O par né Que é as duas peças Por 150 Então duas pelo mesmo preço As duas novas Mas eu não quero comprar as duas Eu quero comprar só uma Então eu vou estar pesquisando lá E mostrando um pouco do preço pra vocês Eu não sei se eu vou conseguir comprar na internet De repente eu compro pelo Mercado Livre Eu nunca fiz compras pelo Mercado Livre Mas eu acredito que seja bom Bastante gente me disse Que é bom de comprar Que é fácil de comprar E eu vou tentar comprar Só uma peça pessoal Se eu não conseguir comprar só uma Eu vou ter que comprar o joguinho Não sei se eu não vou comprar pelo Mercado Livre também Porque o joguinho tá 150 E aqui na minha cidade 150 Só uma peça pessoal Claro Eu vou tentar Achar aqui na cidade Porque pra mim é mais vantagem Eu já pego e já instalo ela Mas eu não tô conseguindo muito barato Então Não vale a pena pessoal Não vale a pena mesmo E é do lado esquerdo Do lado do motorista Que tá faltando Essa peça pessoal E lembrando pessoal Que essas peças Que eu vi para o meu carro São peças usadas Lá no Mercado Livre Acredito que tenha peças Novas Com preços legais pra mim Porque aqui na minha cidade Eu fui vendo No ferro velho pessoal Isso mesmo Eu fui vendo no ferro velho 150 reais Uma pecinha pessoal Então o pessoal Se provalece O pessoal Mete a faca mesmo E não tem dó Não adianta Então Eu vou descer lá em casa Agora pessoal E vou estar Filmando a tela do PC Para vocês E conversando um pouco Com vocês Mostrando alguns preços Do Mercado Livre E eu gostaria Que vocês comentassem Abaixo O que vocês acham Se eu devo comprar Do Mercado Livre Se vale a pena Comprar do Mercado Livre Então eu não compro Aqui na cidade Eu compro do Mercado Livre E eu mostro Tudo bem certinho Se veio certinho E tal Fazer um vídeo Um pouco diferente Para vocês pessoal Então Eu vou descer lá em casa E daqui a pouco Eu volto aí Com vocês Galera Já estou aqui No meu computador Antes de iniciar Essa pesquisa Eu vou estar convidando A todos Para se inscrever No meu canal Estou com 1742 inscritos O nome do canal É Cristiano Luiz Está muito legal Estou postando Diversos tipos De vídeos Sobre o PJ307 Sobre a minha Mais nova conquista Que é a Factor 2020 Tem vídeos aí De natureza Lugares bonitos Tem meme Tem muitas coisas Legais aí No meu canal Então se você não for inscrito Convido você A se inscrever No canal E deixa o like Nesse vídeo Que é muito importante E ajuda demais Pessoal Ajuda muito mesmo Mas vamos Parar de enrolação E vamos para A pesquisa Vamos pesquisar aqui Moldura Farol de milha Peugeot 307 Vamos ver se nós Encontramos Com esse tipo De busca aí No Google Já apareceu aqui Gradearam Moldura Milha Peugeot 307 2007 A 2013 Lado direito Eu não preciso Do lado direito Eu preciso Do lado esquerdo Mas vamos Clicar aqui E vamos ver É no mercado livre É essa pecinha Aqui ó pessoal Vai estar um zoom Aí no canto Direito da tela Para vocês É essa peça Que eu preciso Meu Tá muito cara Aqui essa peça Tá muito cara Mesmo pessoal Só que parece Que essa já Vem com a lenta Eu não preciso Da lenta Eu só preciso Da moldura Pessoal Eu vou voltar Aqui Vamos fechar Essa parte Aqui E vamos ver Outra Essa daqui Parece um cinza Fosco Então pra mim Não vai resolver Que é 46 Com 46 Moldura Não sei o que lá Não diz o lado Tá 58 Com 41 Então é só uma Ó Essa aqui Já é Melhor pra mim Né pessoal Já encaixa Bem certinho É essa aqui Que eu preciso Vamos ver Não tem o lado Aqui Posição Direita Tá aqui ó Direita Eu preciso O lado esquerdo Filhão Mas só pra gente Ter uma noção Né Ó o par que eu falei 150 reais E aqui tá vendendo 150 reais Só uma peça As duas cromadinhas Parece até ser nova De tão linda Que tá Nem sei se é nova Se é usada Enfim Vamos dar mais uma olhada Aqui Ó Esquerdo Essa aqui é lado esquerdo Vamos ver aqui É essa moldurinha Que eu preciso Ó pessoal Tá aqui na tela Quanto Qual o preço Filhão 55 Se eu não me engano 55 reais Pessoal 55 reais É barato Vamos ver Essa de 150 Tem de 74 reais Também Essa 150 É o joguinho Né Ó meu Que coisa mais linda Tá novo Novo Será que é novo Isso aí Enfim Meu Tá linda Essas peças Olha É bem essa peça Aí que eu preciso Pessoal Pra encaixar Certinho Aí tá o nome Que era um pouco Que era um pouco Que era um pouco Que era um pouco Transcrição e Legendas por Quintena Coelho